Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje, nesse dia especial aí do Dia dos Pais, eu estou vindo aqui para dar parabéns a todos os pais, sejam caminhoneiros ou não, todos os pais aqui que me acompanham. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê sabedoria para que vocês possam ser bons pais e ensinar seus filhos aí no caminho correto do Senhor. E em especial ao meu pai, né? O meu pai que é o meu tudo, quem me ensinou, né? Se vocês aí elogiam tanto a Vanessa Mariana, saibam que por trás disso daí existem um pai e uma mãe que foram, né, as pessoas que Deus escondeu aí para estar me direcionando e os quais eu sou muito grata. E o meu paizão, meu herói aí, que eu sempre estou aqui mostrando para vocês e sempre estou, né, está participando aí no canal. Igual um seguidor falou para mim assim, né, teve um amigo seguidor aqui que comentou assim Vanessa, teu pai já faz parte do canal. É mais ou menos isso, né? E eu quero dizer, pai, que eu sou grata a tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós, né? Onde a família aumentou, né? Já não é mais só eu e as meninas. Eu, a Carla e a Karine, mas tem o Léo, tem o Arthur, tem a Clara, né? E o Senhor sempre aí está se dedicando e fazendo tudo o que pode e às vezes até mesmo o que não pode por nós. E eu quero dizer que o Senhor é um homem de uma grande índole que eu tenho muito orgulho e muito respeito pelo Senhor e que tenho muita admiração pela sua história de vida, pela sua história de superação. E eu espero ainda poder estar com o Senhor contando aqui, né, o quanto o Senhor esteve em altos e baixos e superou todos eles. E que o Senhor é um grande homem, é um espelho para nós como profissional, como pai, como alguém que batalha, como alguém que não se deixa bater, como, né, enfim. Muita honra em ser sua filha. E assista aí esse vídeo que foi feito com todo amor e carinho para o Senhor. E parabéns, feliz dia dos pais, ao meu pai e a todos os pais. Música 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 Música